Tentando que as meninas não chegam ainda, coloquei meu mucuz aqui pra ferver, vou limpar aqui o fogão, tô limpando a pia devagarinho, enquanto o Theo tá ali, agora vou tomar um cafezinho, vou terminar de limpar a pia, né, que eu não consigo ficar parada não, Deus me livre. Isso tudo pra vestir uma roupa de uma criança, viu gente? Ó pra lá. Thaís, menino, tá chorando muito, Thaís. E a Uta ainda não pinteou o cabelo. O que você vai falar? Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, vou até passar um álcool aqui na mão pra falar com vocês, sei como vocês estão, espero que estejam ótimos, pra hoje muita paz, saúde, felicidade e muita alegria nos nossos corações, não só hoje, mas sempre. Estão me criticando, até se você fez cesárea tá em pé, até se você fez cesárea tá andando, até se você fez cesárea tá cagando, até se você fez cesárea tá mijando, gente, eu fiz uma cesárea, não tô morta não, viu? Não consigo ficar em pé, não consigo ficar sentada há muito tempo não, eu tenho que ficar em pé, eu tenho que levantar pra fazer alguma coisa, porque quem é ativo é ficar deitado o tempo todo, não dá certo não, viu? Dó, incomoda, tive uma normal e uma cesárea, gente, eu acho que eu preferi a normal, viu? Porque cesárea é armário, só daqui a 15 dias pra fazer as coisas e leve, viu? Porque nem limpa a casa eu posso ainda, tô estressada, viu? Porque eu não vou limpar minhas coisas, não gosto, não gosto de fazer minhas coisinhas, né? Tá barril. Aqui é uma cirurgia complicada, né? Porque é barril, são sete camadas que corta, depois eu vou falar pra vocês tudo direitinho, como foi meu parto, como não foi, e enfim, né? Marlene ligou o liquidificador. Gente, foi assim, ó, eu entrei em trabalho de parto no dia do meu aniversário, com contrações, só que o médico disse que ainda não estava na hora de ter eu nascer. Me deram remédio pra mim, exato, tardar o parto, como eles falam, né? Tardou o parto, isso eu fiquei, subi pra enfermaria, por várias complicações, meu açúcar, minha pressão não baixava de jeito nenhum, aí teve que botar a insulina pra ver se baixava e tal, só que quando foi no dia 17, eu passei mal, eu tive um ataque cardíaco. Graças a Deus, foi rapidão, minha menina, me deram socorro rápido, porque eu já estava na enfermaria, só desci pra sala de pré-parto, colocaram o remédio, graças a Deus conseguiu recuperar. Saí, chego lá, já tá praticamente morta, viu gente? Não vou mentir pra vocês, cesariana foi de alto risco, né? Claro, porque quem tem hipertensão e diabetes é de alto risco. Mas enfim, estou aqui, eu nasci bem, graças a Deus, não precisou ir pra incubadora, não precisou fazer nada. Foi só o bimboaçu que é pra eu falar pra vocês, a maternidade do Zé Magalhães Neto foi ótima, maravilhosa comigo, me acolheram muito bem. É, teve, eu digo assim, que foram anjos, sabe? No dia 13, no meu aniversário que me atenderam, a enfermeira Rafa, Anny, o filho de Anny, sabe gente? Foi, me acolheram muito bem, não só a mim, mas outras grávidas também, viu? Então eu tive no público mesmo, não tinha particular, não foi particular, porque eu não tinha condição de fazer particular, viu? Porque vocês acham que eu atenderam, mas não, gente, não foi particular, foi normal mesmo. Entrei pensando que eu ia fazer trabalho de parto normal, mas não foi normal, foi, teve que fazer a cesariana, mas enfim, né? Foi bem, correu tudo bem, Thaís ficou com medo, Thaís chorava, Thaís ficou mais aflita do que eu, porque tipo assim, foi minha primeira cirurgia. Então o médico falou, que mais antes até eu fora do que até eu dentro, porque a gente tá correndo o risco de morrer os dois. Caso minha pressão tava muito alta e o açúcar também. E aí fizeram a cesariana com o gêncio. Vou falar pra vocês, na hora da minha cesariana, gente, eu chorei, viu? Mas tive assim, de alegria, sabe? Porque eu encontrei, vamos dizer, foi um anjo na minha vida, não foi não, Thaís? A médica? Foi mesmo. Um anjo. Gente, primeiro, a primeira médica que me atendeu, que foi prescrever a cesariana, ela não falava português muito bem, não, viu? Falava português, mas não muito. Aí ela foi prescrever a minha cesariana. Depois trocou de plantão. A mesma médica que me atendeu no dia 3, que falou que eu não estava em trabalho de parto, me atendeu nesse dia e falou que eu iria fazer a cesariana. Pronto, passou. Quando a gente foi pra sala de pré-parto, a gente foi, ela falou, ó, se prepara que a gente vai fazer seu parto de cesário. Aí Thaís já começou a ficar nervosa, Thaís peidava a gente. Thaís se tremia. Aí Thaís me deu banho, pam, me ajeitou todinha, a gente foi pra sala. Aí eu tive que entrar primeiro, porque eu tinha que tomar raque e Thaís tinha que ficar do lado de fora. A médica chegou pra mim e falou, mãe, você tá tão calma e sua acompanhante tá lá fora quase morrendo. E isso foi Thaís, gente. Thaís ficou do lado de fora. Todo médico que passava, Thaís me perguntava, você posso entrar? Pronto, e aí o que aconteceu, né? Eu entrei, fiz a cesariana, me deram raque. Gente, eu tinha medo de tomar raque, mas tomei, graças a Deus, correu tudo bem. E a médica que me atendeu, eu esqueci o nome dela, gente, mas ela foi um anjo na minha vida. Ela simplesmente chegou pra mim e falou assim, qual a música você quer ouvir no seu parque? Gente, aquilo ali me relaxou tão... Aí eu falei, não sei, ela tem esse playlist? Eu falei, não sei ou não. Ela botou uma música internacional, me relaxou tanto, gente. Só que, tipo, em cima fica umas luzes, né? Aí dá pra você ver o que tá fazendo em você. Aí quando ela começou a cortar, mandou Thaís entrar. Quando Thaís entrou, eu fiquei olhando assim pra ver cortar, só que me deu uma agonia, virei o rosto. Aí Thaís segurou na minha mão, ficou falando, Thaís, calma. Graças a Deus, gente, acredite em Deus. Quando é de Deus, nada atrapalha. Minha pressão não subiu. Meu açúcar não subiu. Nada subiu, gente. Graças a Deus, nada subiu. E foram... Olha o que me deu a raquinha. O médico ajudante. A médica que me cortou mesmo, que tirou o hotel. Gente... Deixa eu falar com vocês uma coisa. Vocês estão me pedindo muito. Gente, a gente aqui... Eu sou nova, todo o século XXI. Mas o que aconteceu com o bem, tá acontecendo com o teu. O que é que tá acontecendo? Com o Benjamin, eu só apresentei o Benjamin aqui no Instagram. Quando o umbigo de Benjamin caiu. E quando o Benjamin tinha 15 dias de nascida. Por quê? Por causa de mal olhado. É coisa de minha avó. Então, minha avó me ensinou assim. Eu cresci com isso. E vou levar isso pro resto da minha vida. Então, não adianta vocês chegarem e falarem. Ah, não tá mostrando. É porque quer mídia. Não, não vou mostrar, meu filho. Porque ele ainda não fez nem oito dias de nascido. O umbigo dele não caiu. Então, só vou mostrar ele quando ele tiver 15 dias de nascido. E quando ele for apresentado na igreja. Porque Benjamin foi apresentado na igreja, na barriga e quando pariu. E Theo foi apresentado na igreja quando estava na barriga. E agora ele vai ser apresentado quando o umbigo dele cair. Então, quando o umbigo dele cair, eu apresentar ele a Deus. Aí sim, eu mostro pra vocês, viu? Me desculpa. Eu sei que vocês estão curiosos. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Tipo, algumas partezinhas dele. Só mesmo algumas partes pra vocês dizerem que eu tô querendo mídia. Porque eu não tô querendo mídia. Apenas eu tô querendo o momento certo de mostrar meu filho aqui na internet. Porque assim como tem gente do bem, também tem gente do mal. Certo? Então, eu vou mostrar pra vocês o pezinho. Vou mostrar a Thaís chorando. Porque Thaís chorou feio, né, gente? Acho que tem a foto aqui. Consegui tirar a foto dela chorando na matéria. Mas eu vou mostrar pra vocês.